Olá pessoal, hoje eu venho compartilhar com vocês umas super dicas que a Leroy Merlin está disponibilizando no catálogo de ofertas de 3 a 20 de abril, então vamos conferir algumas dicas? Essas dicas são super legais porque tem muita gente aí querendo fazer reformas em sua casa ou coisas simples e às vezes não tem muita noção, nunca teve a experiência de botar a mão na massa e às vezes vai ser a primeira vez e vai procurar na internet, então eu venho aqui compartilhar isso que eu sei que vai ajudar muita gente, então vamos conferir essas dicas da Leroy Merlin E a próxima dica, como instalar piso laminado clique Não é de hoje que eu sou super fã da Leroy Merlin, eu compro em outras lojas, compro Mas gente, a Leroy Merlin pra mim é um sonho Ah, entrar na Leroy Merlin e ver tudo aquilo pra casa, pra você decorar, pra você arrumar Gente, não é à toa que eles dizem Leroy Merlin, tudo pra deixar você ainda mais feliz Construção, acabamentos, brincolagem, decoração e jardinagem é com a Leroy Merlin A casa da sua casa E eu, Regiane Kutma, super recomendo Vá lá na Leroy Merlin que lá você encontra tudo pra sua casa Gente, com precinhos maravilhosos Espero que vocês tenham gostado dessa super dica E até o próximo vídeo Um grande beijo